Olá, tudo bem? Como vai? Compartilha os nossos vídeos, se inscreva no canal. Eleições nos Estados Unidos. Você deve estar perguntando o que eu, aqui no Brasil, que moro aqui na periferia da cidadezinha tal, tenho a ver com as eleições nos Estados Unidos. Eu nunca saí da minha cidade, eu não entendo nada de inglês, não sei nada que está acontecendo. Bom, obviamente que existe um impacto severo na economia do Brasil. Hoje, Donald Trump foi eleito novamente presidente dos Estados Unidos. Para eles, me parece que é algo bem quisto. Na época em que Trump foi Trump, Trumpudo, foi eleito presidente, ele simplesmente conseguiu aumentar o número de empregados, o povo americano ficou mais feliz, novos postos de trabalho foram abertos, enfim. No entanto, para a comunidade internacional, Trump trouxe um medo, um receio. Primeiro, que ele deixe claro que ele odeia os latinos, que ele detesta os imigrantes ilegais, principalmente os mexicanos. Então, entrar nos Estados Unidos vai ficar muito mais difícil. Enfim, sempre foi difícil, mas acho que vai ser pior agora. O olhar que o Trump tem sobre os imigrantes é muito severo. Ele diz que os brasileiros, não os brasileiros, mas os, enfim, o cidadão que não é americano, o imigrante, quando chega lá, chega para roubar o emprego do povo dele. Só que essa gente, o seu próprio povo, não vai querer trabalhar nesse subemprego. Então, eu quero saber, já que eles detestam tantos imigrantes, detestam tantos latinos, e se Trump desenvolve uma política de tentar criminalizar os imigrantes ilegais, eu pergunto, quem é que vai ter uma mão de obra barata assim? O povo americano vai sofrer muito, porque é essa mão de obra barata, que são os imigrantes, sejam brasileiros, sejam mexicanos, enfim. De qualquer parte do planeta, que vai do sonho, vai em busca do sonho americano, chega lá e acaba fazendo trabalhos mais baratos, contribuindo aí com o conforto das famílias americanas que não estão dispostas a capilar o quintal, a limpar uma casa, a limpar, a lavar o cachorro, a lavar um carro, enfim. Os americanos irão sofrer também. Mas vamos ler essa matéria que está aqui no CNN, que é essa daqui, olha, eu não li ainda, e que fala quais são os benefícios e malefícios aí da eleição dos Estados Unidos para o território brasileiro. A matéria está aqui, vou botar bem aqui para você ler no CNN, não sou eu que estou falando. Então, analista político avalia o impacto das eleições americanas no Brasil. Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group, no Brasil, aborda cenários como vitória de Trump ou de Kamala, destacando efeitos na economia brasileira e relações bilaterais. Olha, a Kamala, ela é a extensão do governo atual aí, americano, que para os americanos não é uma coisa muito legal, mas enfim, para o povo brasileiro seria interessante. A CNN diz o seguinte, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que encerram sua votação nesta terça-feira, 5, pode ter impactos significativos aqui no Brasil, variando de acordo com o vencedor. Silvio Cassione, analista político e diretor da Europa, Trump, no Brasil, avaliou no CNN 360 os possíveis cenários para o nosso país. Em caso de vitória do republicano Donald Trump, Cassione aponta que a relação bilateral tende a ficar mais difícil. O que mais preocupa é o impacto das políticas do Trump sobre a economia americana, sobre os mercados internacionais e como isso pode afetar a segunda metade do governo Lula aqui no Brasil, explica o analista. Explica. O analista destaca que as promessas de campanha de Trump sob imigração e tarifas comerciais indicam o aumento da inflação nos Estados Unidos. Isso pode resultar em um ambiente de mais inflação e juros mais altos, dificultando o trabalho do Banco Central aqui no Brasil para reduzir as taxas de juros e limitando o espaço para a condução da política econômica do país. E aí tem um cenário de Kamala Harris que diz, por outro lado, uma vitória de Kamala foi o que não aconteceu, teria impacto diferente dependendo do resultado no Congresso americano. Cassione observa que provavelmente Harris teria, Kamala teria controle apenas de uma parte do Congresso, o que poderia atrapalhar a execução das suas políticas, incluindo na área ambiental. O analista ressalta que a capacidade dos Estados Unidos de aumentarem investimentos e se engajarem com o Brasil na área ambiental depende em parte da governabilidade dos Estados Unidos. Isso pode afetar as relações bilaterais e as políticas de cooperação entre os dois países. Então vamos analisar também aqui as relações que os Estados Unidos têm na China. Todo mundo lá na China, todo político, seja de esquerda, seja de direita, enfim, independente, todos eles têm uma visão sobre a grande nação China. Quanto às relações com a China, Cassione afirma que há um Congresso nos Estados Unidos em ambos os partidos de que o país asiático é um adversário. A diferença entre Trump e Harris, entre Kamala, estaria mais no estilo da condução dessa relação do que na substância. Os democratas mostraram uma atenção grande ao processo, à diplomacia, para tentar evitar o afastamento, ou um atrito mais descontrolado com os chineses que governam esse planeta. Tudo onde você vai, você vê um produto chinês. Tudo, eles dominam o mundo, onde qualquer parte do planeta tem produtos chineses. Já Trump, já Trump tende a negociar de maneira mais dura usando a surpresa como tática, o que pode trazer mais instabilidade para as relações internacionais. O que seria essa surpresa, hein? O que seria essa instabilidade para as relações internacionais? Quem iria sofrer mais com isso, não é? Enfim, é isso. Vamos ver se a gente tem mais informações aqui sobre a eleição nos Estados Unidos. Aí o G1 diz o seguinte, o G1 traz aqui, ó, essa matéria, que o G1 diz o seguinte, por que essas eleições americanas são tão importantes? Em entrevista ao podcast, o assunto, o assunto, o cientista político, o Christopher Kerman, explica do ponto de vista geopolítico, o que mais é preciso ficar de olho, e o futuro das relações entre os Estados Unidos e a China, que devem impactar em quem? Nos Estados Unidos no Brasil. Então, quer dizer, a relação da China com os Estados Unidos pode trazer um impacto aqui para o território brasileiro. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Nessa terça-feira, 5, os 50 Estados americanos fecham suas urnas para definir quem será o próximo presidente a ocupar a Casa Branca. Destaque nas capas de jornais de países do mundo inteiro. A disputa foi em Kamala, que perdeu, e Donald Trump, que tem um clima de definição, tinha, né? Para Christopher Kerman, cientista político e diretor executivo da consultora Eurásia, do ponto de vista geopolítico, o que realmente está em jogo nessas eleições é entender quais são os possíveis cenários nos próximos passos da reeleição entre Estados Unidos e China. Se Trump prevalecer a adotar medidas mais punitivas do lado de política comercial e aumentar as tarifas sobre a China de forma mais forte, isso pode azedar ainda mais a relação entre os Estados Unidos. E China, e os chineses também podem responder com suas próprias medidas. Guerma explica que, dependente do resultado, já existe um caminho de deterioração nas relações entre as duas potências. Quer dizer, já existe um caminho de insatisfação aí entre a China e os Estados Unidos. No entanto, caso a vitória seja republicana, distanciamento e contestação entre China e Estados Unidos terão implicações em países como o Brasil, que podem ser cobrados de ter um alinhamento maior com um lado ou com o outro. Quer dizer, eles vão forçar a barra. Tanto no Brasil como em vários países, a região, da região, o intuito é ter uma relação muito próxima com ambas as potências, comenta. Quer dizer, o Brasil não pode ficar de mal com os Estados Unidos, também não pode ficar de mal com a China. O cientista político destaca também que é preciso levar uma série de promessas da campanha de Trump, como colocar uma tarifa universal de 10% sobre todos os produtos que entrarem na colônia americana. Isso vai trazer um impacto para a nossa economia também. Adotar uma tarifa de 60% sobre todos os produtos chineses que entraram nos Estados Unidos. E a deportação em massa de imigrantes. Quer dizer, isso tudo é de uma antipatia, promovida pelo novo presidente aí, que é o Trump. Mesmo que o Trump faça uma fracção dessa promessa, o resultado de você fazer uma deportação, mesmo que modesta, com o mercado de trabalho apertado, é gerar mais inflação e reduzir o potencial de crescimento. Da mesma forma, diz Guermann, em uma relação à medida de protecionismo comercial, ele diz que uma eventual vitória de Trump muda potencialmente o cenário da inflação dos Estados Unidos. Enfim, o Brasil vai ter consequências com essa nova eleição dos Estados Unidos. Trump volta ao poder e ele já deixa claro qual vai ser a sua campanha. E isso cria um conflito, bota o território brasileiro em situação de alerta. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe, se inscreva. Até mais, obrigado.